Mas, preocupado então, é a cidadania, então lá passou a igreja, mais de 2 bilhões, pra lá, tá lá. Aonde que nós vamos pedir pra ajudar nossos crazes, né? Aonde nós podemos ajudar os nossos crazes, aqui que é a nossa cidade, aonde nós podemos criar o qual lá no distrito de contato precisamos ter. E, hoje, a gente tá vendo nada que ajudado lá pela Secretaria Social, não vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Se tivesse sido ajudado, eu não sei não. Segurei alguém aqui também, que a parte do sal, é a social, nos últimos anos, tem que ver a notícia de contrato. A parte do social, nós temos lá, não sei quantas pessoas, mas é um negócio de umas quatro, umas cinco. É, mas é aquilo lá, é aquilo lá, é aquilo lá. É aquilo lá, é aquilo lá. É aquilo lá, é aquilo lá. É aquilo lá que paga, é o recurso pro, né? É, mas não se diz o município. É o serviço social, mas o município fala, não é o recurso pro. Mas, agora, o que vem de fora pra lá, então, a gente, né, vamos supor, o PET, alguma outra coisa, não tem um local. E o distrito de contrato, hoje, é a cidade. É a cidade. Então, agora, isso que eu me preocupo, e a preocupação, foi de ir lá, pra saber como é que estava a situação do social na nossa cidade. Como é que estava a Secretaria. A Secretaria, pra gente saber aonde tinha dinheiro, a gente está podendo cobrar, pra estar alimentando. Esse lugar, cada vez, não está tendo ajuda de nada, a gente está cobrando pra dar dinheiro. Então, a gente ficou preocupado com o município hoje. A gente ficou preocupado porque o Estado estava falido, né? E todos os vereadores satis, é como eu estava acabando de falar, e eu falava desde o meu mandato passado, né? É, do SUS, SUS faz, aí um sábado que tiveram, o vereador do Arno, que é o segundo contato, um sábado que tiveram lá, que é o SUS difícil. Falaram, não é bem, agora, hoje, já não é bem. Já não é bem, não é bem do mandato, agora, do Luiz Sertandão, não é bem do mandato do Elívo, da minha primeira tentadora, que é SUS, é um SUS difícil. E o governo, aí tem algum jeito de mudar essa situação, que é que chega uma coisa a nós, principalmente o vereador, aonde responde, pela situação, né? Que as pessoas chegam aqui nessa casa, a gente não ajuda, chegam aqui, o vereador lá, e não tem saída mais. E fica preocupado, você sabe que o Estado de Nessa Casa foi, todo mundo tem impulação, tem dom, fica preocupado com o que está passando aqui nesse cidadão, né? O que pode acontecer, tem a falência, vê se tem uma pessoa hoje, vivo, e está pedindo a ajuda de um exame, vai levar a manhã, e depois ele ainda está sabendo que ele já morreu. Aí leva você de mais tristeza ainda na vida. Leva você para excluir, e ter uma política. Mas não tem município que é com a política, não tem gente que se sentindo, se sentindo bovada. Às vezes não está com o povo da gente, às vezes é coronavírus, tem gente que se sentindo bovada. Então eu queria dizer isso, com todos os colegas vereadores, quando mais a gente puder obter a força e correr atrás, a gente sabe que vai ser melhor para o município. Eu sei, que a gente vem muito criticando o vereador com a dama. Não, o vereador tem que andar, ele tem que correr atrás. O vereador não tem que ficar com medo, não. O vereador não tem que levantar meio-dia, não. O vereador tem que levantar cedo, e lutar pelo que ele falou para o povo que ia fazer. O vereador tem que levantar cedo, correr atrás, se lutar para o município, viajar, lutar para buscar as mais melhorias do nosso município. Isso aqui, quando a gente candidata, é a promessa que a gente fala para o povo. E eu, graças a Deus, eu quero dizer, esse compromisso com o povo, às vezes a pessoa vai me enxergar diferente. Mas eu, graças a Deus, eu não estiver com o meu todo na empresa. Eu levanto, de mandulada, e deito à noite. E eu não faço muita coisa sem ser política, não. É só correr na base, mesmo que eu não sou possível, mas a minha consciência é livre, tá? Eu corro atrás. E quem me conhece, e quem me morra, porque é da minha casa, sabe disso. Quem é dozinho, e quem me conhece, ele sabe disso. Ele pode falar de mim. Às vezes ele não gosta de mim, pessoalmente. Às vezes a pessoa pode falar de mim, mas ele enxerga, ele enxerga, que eu corro atrás. Eu levanto de manhã, e chego de noite. E tem vezes que eu volto aqui no distrito, até duas vezes, três vezes que precisar. Não me importe disso, mas eu luto, e vou no parterre. Eu não sei político. Eu digo, quando for político mais, eu vou parar. Aí, não tem jeito, mas enquanto eu for político, eu não vou, não vou, mentir, pela sociedade que eu estou indo. É, eu vou, como eu menti para eles, e eu falo, eu ia correr a frase. Então, eu não me lembro nada para ninguém, que eu não consigo não. Agora, eu vou e tal. um bom dia, e muito obrigado a todos. Nesse instante, nós vamos passar a palavra para o vereador Valdir, que vai fazer a sua consideração no canal, Valdir Petreiro. Méssimo, bom dia, presidente, colega vereador, do público que está nos assistindo, e o pessoal que está assistindo em casa também pela rádio. Presidente, eu não vou deixar de falar também sobre a nossa ida também de Brasília, que eu tive lá também, mas os colegas, nós tivemos o contrato, o Mauro, o Douglas, o Eduardo, foi muito bom nós ter ido lá, correndo atrás para o recurso para o município, cada um de nós correndo atrás do seu deputado, que eu estive no documento do Tibete, e graças a Deus, foi muito bem recebido pelo deputado, a secretária, a Júlia, quero agradecer muito por isso, graças a Deus, fui muito bem recebido, e a gente correndo atrás pelo recurso, as emendas, que agora, essa semana mesmo, vai ser o dia, aí a gente olhou, e foi lá só para cobrar essas emendas que ele tinha prometido a gente, e se você não correr atrás, você sabe que eles não preocupam muito com a gente, aí a gente, o vereador que tem que correr atrás, que é o dever do vereador, todos os vereadores, o dever deles é correr atrás dessas emendas que eles prometem, e eles prometem, se você não correr atrás, eles ficam lá dormindo, e eles não preocupam muito com o pessoal, e aí é o vereador que tem que correr atrás, que é nosso dever, se nós não correr atrás, quem vai correr para nós, porque o povo não sabe, que quem mora lá foi o povo, é por isso que nós temos que correr atrás pelo povo, do município de Tamarandina, e é isso aí, quero agradecer, graças a Deus, a gente foi muito bem recebido, foi o que? O vereador, é adentro também, que nós estivemos lá no gabinete, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi muito bem atendido também lá, e é isso aí, meu presidente, a gente, que é o vereador, a gente tem que trabalhar de todo jeito, tem que falar de todo jeito, o dever nosso, eu falo sempre, eu falo sempre, brigo, eu cobre brigo, é o meu dever, em algum modo de eu falar, é brigar, mas não é briga de bater, nem a dama, é brigar pelo povo, que nós, tá lá, é pelo povo, se não fosse ele, nós não estávamos aqui, acertados nessa mesa, aqui não, é por isso, nós temos que agradecer muito a Deus e o povo, e é só isso, presidente, e também agradecer muito o prefeito, nem pelo trabalho que ele vem fazendo, aí, tem muita coisa, igual nós citamos, a porta do mercado, né, a gente, sempre a gente fala, agradecer o prefeito, o trabalho dele é muito, talvez ele nem saiba, de alguma coisa que está acontecendo, o secretário também não sabe, quero caracterizar o secretário, também que é um trabalho, é muita coisa, e a gente, que é vereador, sempre você tem que estar olhando, legislando, para passar para o secretário, aquelas coisas que está precisando, talvez, não tem aquele tempo, de ir lá, você entendeu? Não é que eu estou falando, que eu tenho tempo também não, que nossa obrigação, é de cobrar, de ir lá, legislar, ver o que está faltando, para a gente passar para o secretário, pelo prefeito, eles até agradecem a gente, quando a gente chega lá e fala assim, está faltando isso aqui, vai lá e ruma, que o tempo está feio, que eu morro, um bocado de pouca coisa, o pessoal mete o ferro, um bocado de pouca coisa, aí o que acontece? Por causa de quem? Por causa do vereador, quando foi lá e legislou lá, olhou o que está faltando, e como o mercado aqui, todos sabem, como eu estou no meu cotidão, eu estou no mercado, aí eu sou muito cobrado, você entendeu? Por isso que eu cobrei, falei com o Herculano, graças a Deus, estou tomando providência, e o Herculano até falou, é bom o valor de vocês olhar, passar para a gente, tem uns que agradecem, mas por causa de quê? Nós vereador, é obrigado de ir lá, e cobrar deles, ver lá o que está faltando, e cobrar do prefeito, e do secretário, mas está de parabéns, todos estão trabalhando muito bem, tem hora que a gente fala aqui, mas é por causa que a gente é obrigado a falar, por causa que a gente não consegue ficar calado, e eu sou um desses, que eu não falo, não falo em mim, isso por isso que eu não falo, porque eu estou aqui, agarrado com o povo, e legislando também, porque depender de mim, eu estou fazendo, e vou fazer, pelo povo, e quero mais uma vez, parabenizar o Luiz, e o secretário, que está trabalhando muito bem, não pode falar que ele está à tona, ele está trabalhando muito bem, quero parabenizar isso, só uma parte, é isso o vereador, você tem, o vereador Eduardo, o Valdir, o Valdir sempre está lá, o Valdir também está sempre lá, até que tem aquela questão, o Valdir que é bom olhar, a questão daquelas telhas que estão descendo, o pessoal está sempre reclamando, na hora ele pensa que é uma coisa simples, está ali, mas se caiu lá, faz um arraso, então é muito bem lembrado, a gente cobrar isso também, o Valdir. Não, Eduardo, eu já até falei com o Jumar, que sempre eu falo, não é que eu quero ser melhor não, eu quero ser quase, eu quero ser igual, e sempre eu falei, eu já falei com o Jumar, que para a gente arrumar o escolar leite, para a gente colocar lá, para ver, tem certas coisas que dá para a gente fazer, e com eu mesmo, graças a Deus, eu sei fazer, se o Jumar se mandou, a gente vai lá e arrumpa, evitando a tela, que ela cair na cabeça de um, mas não é falta do Jumar ter, tomar sua providência, porque o Jumar também, o Jumar do Secretário também, corre atrás, mas tem muita coisa, como nós estamos falando, que não tem como, às vezes esquece, e se a gente, vereador, não falar, aí o que acontece? Talvez faça batido, mas não é porque faça batido com eles, é porque eles esquecem, tem muita coisa para fazer, é igual o prefeito, o prefeito é muito trabalhador, não tem como falar, um prefeito aqui, eu tanto trabalhando, sem dinheiro, está trabalhando muito bem, imagina se tivesse dinheiro para trabalhar, eu acho que essa cidade, e o município estaria muito melhor, e é só isso, presidente, muito obrigado senhor, e uma boa tarde para todos. Vereador, sempre quando falo do mercado, aquilo me toca muito, primeiro que eu sou representante, do trabalhador rural, é que ele leva as coisas, para poder apreciar, mas, o que acontece? Toda vez que eu andava em tata, de festa, vagabundo vai lá e quebra a questão em tudo, eu acho que a polícia deveria fazer uma investigação em cima daquilo, mas na hora de pegar a gente quebrando, alguma coisa, de ter feito ali, pegar o sujeito e cortê-lo na taca, até ele aprender a acostumar com taca, porque o vandalismo, isso é coisa difícil demais, porque assim, depois fala assim, quem gasta dinheiro público é político, e essa história de vagabundo vai lá e quebra com gosto, o patrimônio, ele tinha que ser julgado, ele era taca, o que ele vai fazer com ele? Não tem código de prisão, não tem nada, é taca no nome dele, e vagabundo não é gente, a pessoa vai lá quebrar, quebrar as coisas, quebrar a porta, quebrar tudo, ele não é ser humano, eu acho que até que a população, se eles entenderem, eles vão agradecer, os cidadãos tomam um couro, fazendo uma palhaçada dessa, ele foi pôr as portas lá uma vez, acabou de pôr as portas, não levou 20 dias, os carvoretes para dar solta em tudo. É, rapaz, foi muito bem o senhor ter lembrado, senhor presidente, desculpe, sobre essas portas, as portas lá, é, presidente, é claro, que elas não aguentam, igual o tal, mas tem o método e a medida, para a gente ir lá e pedir, agora graças a Deus, vai com as portas de madeira, aí eu acho que vai ser difícil de esquerar, e é um vagabundo, muito vagabundo, que quebra umas portas da quebra, ou quebra uma coisa burra, porque está quebrado, é nosso dinheiro, e o dinheiro de todo mundo, até o próprio dinheiro dele, está sendo quebrado, eu acho que tem que ser, muito bem alegrado, igual o senhor falou, e é isso aí, né senhor, a vida é complicada mesmo, obrigado senhor, não duvido que não quebra, viu vereador, porque vagabundo, eles têm força para tudo, né, menos para fazer o bem, nesse momento, eu quero, é, passar a palavra para a vereadora, mas lembro, para fazer a sua consideração final. Bom dia, presidente, alguém em cumprimento dos demais membros da mesa, alguém em cumprimento dos demais nobres edis, ao público que nos ouve, que nos acompanha, pela nossa rádio, da Câmara, eu gostaria de mencionar algumas questões, presidente, em relação à saúde, porque, de fato, os entendimentos à saúde estão lentos, eu já acompanhei alguns casos, já, já ajudei, até financeiramente, porque quando um cidadão chega até a gente, com um estado bem avançado, seja, qual for problema de saúde, comove, e a gente, a gente se observareza e ajuda. Então, essa questão, igual foi colocada, pelo vereador Eduardo, em relação à questão do Ministério Público, e pela Justiça, já auxiliei uma mãe com um filho, com diabetes grave, ela foi um médico, que estava na indígena, não era um especialista da área do filho dela, eu auxiliei ela na consulta fora, para o especialista mesmo, e ela conseguiu, através de vias judiciais, o medicamento que precisava. Ela não tinha condições de comprar, que é um medicamento muito caro, aí conseguiu o vias judiciais. E é bom, por lá, só acompanhar a rádio, para ela ficar bem informada como ela vai buscar os seus direitos. Acompanhei agora, recente, também uma família, que teve uma filha até se ter na reunião passada, a filha se tornou um acidente de 2012, 2016, desculpa, transporte escolar, a filha já teve sequerras em relação a excedente da época, isso é psicológico, e também a família com recurso próprio, com o cinto, buscando ajuda para poder estar auxiliando essa filha. Então, são situações que, no caso, na qualidade de vereador, e quando a gente é um cidadão, a gente fica nos afazentes, e na vereança, a gente tem essa oportunidade de estar acompanhando as residências, e os casos ficam até legítimos. Então, é um complicado as pessoas estarem na secretaria, é muito lento, às vezes, eles não são bem orientados, não sabem direito quais são os procedimentos a seguir, é muito importante que a secretaria informe melhor os cidadãos, para que eles não tenham sequerras graves, então, às vezes, também com a vida, com, às vezes, uma falta de correio de informação. Então, é importante demais de todos acompanhando a rádio, porque está bem informado. Em questão de exames, também, tem exames que, às vezes, o cidadão não pode esperar o andamento sujo. Então, eu faço uma sugestão, um apelo ao executivo, que, caso, que tem os casos graves, que a secretaria sabe os casos graves, que não pode esperar a fila andar. E se a pessoa não buscar recurso, seja do vereador, seja da família, para buscar um exame, acaba falecendo mesmo. não pode esperar. Então, tem os casos mais graves, que o município tem um olhar especial e que ele auxilie nesses pagamentos, porque ele pode pagar recurso próprio. Então, fica aí, sendo o apelo ao prefeito, que com certeza está nos acompanhando, para que ele tenha uma equipe que analise os casos específicos que não pode esperar. e eu gostaria de entrar em uma situação que eu, como legisladora, como fiscalizadora, fui eleita com o meu discurso de exercer minha função e obrigação que é fiscalizar, que é o papel principal do vereador, ou de trabalho e desempenho de procurar auxiliar aos cidadãos na melhor forma de porte, está ao nosso alcance. mas eu gostaria, presidente, que o executivo tivesse mais respeito com o legislativo. Muitas vezes, eu estou falando por mim, não sei, com os demais colegas, que tem informações que a direita do vereador está buscando e quando chega, quando o verbal pede por escrito. Nem precisaria de ser por escrito. O verbal o vereador já tem essa de verdade de entrar e solicitar as informações. A gente tem problemas no jurídico, de solicitar a informação, estou com dificuldade hoje de conseguir informações que eu já solicitei para a questão do recolhimento da eliminação pública. Quando o município deixa de oferecer o serviço de eliminação pública, o cidadão não deixa de pagar a taxa. Então, ele está recolhendo, a serviço está recolhendo, recolhendo e muitas ruas estão com o poste e não estão com as luminárias. E cada executivo está comprando. Então, são vários casos pelo município afora que é necessário ao município ter esse cuidado e essa gestão desse recurso. Eu solicitei a informação da recadastra em 2018 e até hoje eu não as consegui. Outra situação que eu vou pedir para fazer a leitura porque os demais novos registros têm conhecimento, eu devei ter o parcelamento que faltou uma loura que a época foi bem vente que a dívida era de dezembro, de décimo terceiro e até na época junho em julho que o projeto ficou tributando e voltava. Isso também faz melhor a parcelou até agosto de 2017. Aí, eu analisando, depois que houve o parcelamento até uma associação que eu fiz essa casa para enviar, detectei que faltou essas competências e algumas competências divergentes. Aí, eu solicitei o acesso que é o poder do vereador entrar no setor público e pedir o acesso. Eu compreendo que, às vezes, se eu chegar agora e pedir o acesso, eu sei que a tramitação do trabalho de cada secretário, de cada órgão, às vezes, num momento exato, o vereador talvez não possa ter aquele acesso devido ao órgão aos serviços pessoais. Mas, porém, pode ser de dar um dia na proposta para a implementação fácil do acesso e o vereador está fiscalizando. isso é um dever nosso. Não é uma vaidade minha, não é um agrado à minha pessoa. Isso aí é um dever de cada vereador ter acesso às informações, aos documentos. E eu utilizo muito a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é feita para os cidadãos. Quando é solicitada uma informação, o município tem um prazo, caso ele não consiga, pede mais três dias de prazo. para poder passar a informação para o cidadão. Porém, o vereador não. O vereador tem acesso, ele tem a autonomia de entrar no setor e olhar a documentação. É lógico que o vereador não vai chegar para o seu documento, ele não vai sumir com o documento, ele tem as suas responsabilidades, só que eu estou tendo esta dificuldade. E eu gostaria de pedir o apoio desta casa, caso necessário for, para estar entrando juridicamente. já estive no fórum, fórum bem passada, gestão passada da presidente, o fórum trouxe o vereador, a Câmara, tem prerrogativa de conseguir, através de processos, os documentos. Se eu citar a casa, fui informada que as informações já haviam sido repassadas. Então, eu me sinto muito desrespeitada da minha qualidade de vereadora, de ser uma representante do povo, na qual fui eleito para poder fiscalizar, então, tenho dificuldade de exercer a minha obrigação em função. Eu quero que a população tenha conhecimento, porque quando o vereador vai fazer uso da sua função, da sua obrigação, ele não está dificultando o prefeito, não. Nós somos 13 vereadores, o executivo com os seus secretários. Então, nós 13 vereadores fiscalizando toda a gestão do executivo. Então, isso é para o trabalho ele andar corretamente. Quando o vereador vai fazer uma fiscalização, ele não quer parar a obra, ele não quer mandar ninguém embora. Não é isso que o vereador vai exercer. E muitas vezes, eu ouço de alguns cidadãos que eu quero parar a obra, eu ouço de cidadãos que eu tenho que mandar pessoas embora, não é essa função do vereador. Quando o vereador fiscaliza, ele está fazendo a sua obrigação e sua função, que é acompanhar a execução segmentária, que é fiscalizar o gasto do recurso público, saber se o contrato está coerente com o que está sendo pago, fiscalizar o que está sendo empenhado, olhar as notas fiscais. Isso é uma dever, obrigação minha, enquanto vereadora. E eu não estou tendo esse direito exercido, está sendo mentirado. Eu vou citar aqui, que a população saiba, a lei urbana, no artigo 17, diz, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2, artigo 17, os vereadores terão acesso às repartições públicas para se informarem sobre qualquer assunto de natureza administrativa. O artigo 81, seu inciso 2, diz, artigo 81, a administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, razoabilidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público, transferência e repartição popular, bem como aos demais princípios estabelecidos na Constituição Federal e também é o seguinte, cito especialmente o inciso 2, o acesso aos usuários, registros administrativos, informações sobre atos de governo é observado no discurso do artigo 5º, inciso 10, inciso 33, da Cúdios Federal, aí eu vou lá e menciono o artigo 5º e os incisos que a lei mencionou. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país e inviolabilidade direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos, o seu inciso 10, do artigo 5º da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo bem material ou moral decorrente de sua violação. Aí eu menciono o artigo 5º, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados na dureza da lei sobre pena de responsabilidade de salvador daqueles cujos sigilos sejam imprecedíveis à segurança. Eu vou mais uma lei, presidente. Na lei 12.527, que a lei de acesso à informação, o seu artigo 7º, diz, o acesso à informação que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. que será o artigo 7º, da lei 12.527. Aí eu vou também para o juiz interno da Câmara. Artigo 70. É assegurado ao vereador, uma vez empossado, ter acesso às repartições públicas, municipais, para se teirar sobre qualquer assunto de natureza administrativa. Então, eu peço respeito na qualidade de vereador e mesmo respeito ao cidadão que também tem direito ao acesso às informações nas quais não são sigilosas. Quando o cidadão, quando o vereador pede informação, ele quer ver se a gestão ser bem feita. Por isso que existem os dois normas. Um não pode entrar na autonomia do outro. Um respeita a autonomia do outro. Mas eu, de olho, não falo isso não, presidente. Não estou tendo facilidade nenhuma na minha obrigação que eu fui eleita para fiscalizar, minha obrigação de estar olhando se eu ser bem gerindo recurso público. Eu não sou oposição do governo. Eu não estou aqui para poder barrar o governo. Não sou contra o presidente do governo da Maradiba. Põe a mão na massa também quando precisa. E o que é que eu quero? É simplesmente que eu seja respeitada na qualidade de vereadora. Respeito e executivo na qualidade do gestor maior do município, mas também preciso do meu respeito. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui na população que as leis elas pagam o vereador porque ele tem a obrigação. Ele não tem obrigatícas no documento que eu quero requerer. O dia que ele quiser ela faça. Se eu vou colocar, essa casa não me apare, eu vou gastar meu custo próprio e vou estar solicitando. São vários aqueles meses que não vieram exposta. Quando vier, essa casa vem completa. Fala que está no portal de transparência ou está lá na quadra de recepção. O vereador não tem tempo de ficar até em torno da hora não. Quando ele pede um documento, o município precisa mandar o documento. Então para que eu sou vereador então? Para você estar aqui de bonitona e ficar aquele blá, 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 blá? A minha função maior que eu vejo mais séria é de eu estar em campo fazendo a fiscalização e olhando se de fato eu não vou ser em gasto. Deixar bem claro para as pessoas que estão me falando que eu estou querendo trabalhar a gestão do prefeito que eu sou contra que eu sou isso e aquele outro. Deixar bem claro não sou contra a gestão do prefeito não sou oposição ao desenvolvimento do município sou totalmente a favor continuo exercendo minha força de vereadora como cidadã faço também minha obrigação para ajudar a gente a desenvolver caso ao contrário fosse barraria tudo tudo que vem para essa casa aqui se discute ela se questione ela e vota como consciência eu não vou me votar as coisas tudo para mastigar de não enfiar minha goela abaixo eu não vou me ver na calada não aqui é para ser discutida analisada leis quando ela vem para cá para ser analisada e discutida ela tem parte depois hoje o município está executando leis lá do passado tem leis boas e leis ruins por isso que eu falo o gestor ele tem que sempre ter foco nós vereadores temos foco no bem do povo o legislar sempre com foco no povo porque nós passamos as leis firmam o prefeito passa as leis e as consequências do benefício o gestor ficam então nós estamos hoje com a rádio câmara vivemos um marco um marco de conhecimento um marco de informação ou as redes sociais hoje tem um grande uma grande força nas informações não é só essa casa não pode ser pelo deputado pode ser do senado do senado presidência hoje em dia as informações são muito rápidas então eu na qualidade vereadora deixo bem claro não sou contra desenvolvimento do município estou cansada de ouvir isso deixo bem claro que não sou contra o que eu posso fazer o que está no meu alcance em fazer em prova onde se faz indiferente de eu ser vereadora ou ser cidadã é minha consciência minhas raízes então eu sempre tenho a minha costada da minha casa sempre limpei eu não conheci a lei a lei pode construir não desconheci ela mas é minha consciência então quem não tem consciência tem que trabalhar a consciência a cultura e essa casa tem hoje uma ferramenta muito importante que é informar a população seus deveres suas obrigações então vamos utilizar ela de maneira responsável e mais vezes presidente vosso senhor hoje manteve parabéns eu sei que hoje é um gasto oneroso para os cofres públicos mas é uma ferramenta que a longo prazo dá grandes benefícios para o nosso município parabéns para poder ter essa frequência e a rádio hoje está funcionando porque para a população é um bem um ganho que não tem um preço é inenarrável a longo prazo o benefício para o nosso município é só presidente obrigada obrigado vereadora eu só queria só fazer uma colocação eu até me entendo porque o seu desabato o seu contribuo porque veja só nós coisas servem no palanque e eu qualquer acesso desde quando eu chego de acesso a algum lugar aonde que eu já fui assim barrado fiquei mal satisfeito mas foi só no hospital o resto todas as áreas que eu chego eu sou bem atendido respeitosamente o que eu chego e procuro o que eu quero ver o que eu quero saber tem sido é a parte presidente a questão é a seguinte porque o vereador não precisa solicitar por escrito só que eu já faço por escrito estávamos por justificar que eu o solicitei e os meus requerimentos tem vários no momento oportuno não vou estar requerem judicial a todos que não me foram escondido aí no momento oportuno eu estarei fazendo isso só para poder se vossa excelência não tem essa dificuldade há muito tempo eu estou falando que eu estou tendo essa dificuldade e um deles é o que acabou de vossa excelência ler hoje que até hoje não me foi concedido o dia de estar indo lá porque não o nosso tem o direito de chegar e abrir a parte examinar olhar direitinho fazer nosso levantamento é o nosso direito de rever eu não estou tendo esse acesso com relação a saúde e eu já vou te falar para você isso é uma coisa que eu trabalho com sindicalistas é uma falta que eu trabalho a nível nacional a gente acompanha dependendo a nossa classe o Brasil o Brasil inteiro a gente reúne com o Brasil inteiro sempre Brasília Belo Horizonte é uma coisa complicadíssima que para nós se nós ver que o nosso cidadão está ruim mesmo nós temos que entrar juridicialmente porque realmente o município não dá conta disso a gente tem que falar a verdade para a população porque muitas vezes a gente coloca até o prefeito em Maloneçó que a prefeitura tem vestido muito mudrou quase acima do que pode gastar na saúde e não tem e não dá redor a gente está vendo aquilo não tem esse redor a gente sabe é impossível em qualquer lugar no Brasil hoje o governo que fez lá naquela PEC 55 transformou ela em 95 cortou a metade do recurso da saúde da educação a gente sabe que o uso do município morreu com essa história quem está com problema são nós vereadores são prefeito municipal é que está com o gancho no pescoço para sofrer inclusive está aí essa dona que tem problema de saúde ela procurou até por visão muito caro eu disse para ela que não tem condições porque é o seguinte eu trabalhei esse tipo vereadora por muito tempo tentando abafar a situação do povo não via ali que meu bolso não aguenta quase nada mas via se ficar tentei agatar mas a gente não aguenta também a saúde era uma coisa completa quando você gasta mil reais não apresenta dez quinze vinte não tem não tem condições a única apelação esse tempo cidadão tem que correr para a promotoria mesmo não tem outro jeito são coisas que é difícil não adianta nada nós querem reconcificar o prefeito porque não dá curta não adianta nós ir para a secretaria brigar com o povo porque eles também fazem o que eles conseguem lá o que a gente falou que é no SUS só nessa e o mais é o seguinte nesse instante eu quero palaçar sobre essas minhas palavras eu passo para o Mauro que vai para fazer a consagração o Mauro é o Mauro Gaspar Bueno o Mauro Mauro do ônibus muito bem colocado bom dia novamente bom dia presidente se eu pode chamar de Mauro do ônibus que é mais conhecido já aqui vai chamar com o nome de campanha eu gostaria hoje de agradecer um bom dia ao pessoal da Rádio Câmara que está nos ouvindo dizer que eu fui indicado pela Comissão de Presidação de Justiça por essa segunda feira passada justificar a minha ausência que eu já tinha na PIAIS marcado em Brasília com o deputado e o ministro dizer que que eu não pude estar presente na primeira reunião até porque eu fui convidado até pelo próprio presidente dessa casa para fazer parte da comissão na segunda-feira que o vereador tinha pedido dispensa que eu também não tinha a agenda marcada para a comissão durante a semana por isso eu falei realmente eu quando eu sei com o vereador Douglas e perguntei para quem que ele ia indicar eu tinha que indicar a vossa excelência e eu te procurei liguei para você e perguntei se você ia aceitar porque realmente muito bom sempre agradeço a indicação espero estar contribuindo e consultando para disponibilizar os projetos que vão adentrar nessa casa e dizer sobre a viagem em Brasília tivemos reunião com o nosso deputado federal Laferte Andrada também fomos bons recebentes aqui pelo deputado nossos colegas aqui onde estiver tivemos reunião com o nosso ministro de turismo Marcelo Alva tivemos o ministério de ação social do deputado não passa com o senhor é muito bom recebido agradecemos pela recepção tanto o nosso com o representante Eduardo e Mauro como o ministro de pé tivemos boa conversa com eles bons projetos deputados agora não querem saber de ação política eles querem tentar ajudar o ministro da forma possível nós apresentamos as nossas demandas fizemos nossos pedidos não sabemos ainda nem se vai ser tudo atendido mas pelo menos eles mostraram interesse em Itamarandiva as pessoas aí alguns dizem de competências de obrigação dos vereadores eu acho que essa é uma delas buscar recursos estaduais e federal tendo em vista que a verba municipal é pouca foi diminuída o prefeito recebe o mesmo que a 3,4 não recebia uma forma de implementar essa verba municipal é buscar recursos lá fora o vereador sentado na cadeira aqui querendo só fiscalizar buraco eu acho que isso é uma base no buraco todo mundo põe na rede social alguns ainda nem acho que é trabalho do vereador sei qual o povo põe então alguns falam que é o vereador não gasto uma diária não gasto uma diária não gasto uma diária de repente eu posso fazer uma obra lá que custa 3 mil reais talvez então só colocaria que alguns falaram ah a gente não tem gasto de água tem que procurar 5 mas o polímpio mesmo estiveram votos tanto estadual como federal agora depois que estiveram votos que eu vou deixar isso quietinho na cadeira eles lá sentados sem lembrar da dona diva não se ou a câmara tem a obrigação sim de lá deles e cobrar para ajudar o prefeito aqui também para a galera municipal não está vindo isso que tem pouco que a mesa recebia 4 anos atrás então a obrigação do vereador sim buscar o olho em cima tanto estadual como federal só ficar dentro de rua aqui mostrando problemas seria bem fácil sem qualquer um caso precisa ser verável com isso só justificando essa viagem o porquê agradecer os colegas que nos levaram nos gabinete de seus deputados o Claudio e o Anderley que também nos atendeu muito bem já teve as propostas para as ferias para as estruturas mas o sempre é o seguinte quem ajudar a dona diva vai ser ajudado se negativamente levar o voto não ajudar a dona diva não deputado ajudar e vir a dona diva com bons olhos vai ser apoiado na próxima que não for infelizmente não tem que deixar passar para o chico e gostaria de estar falando também sobre a questão da saúde que eu falei que eu fui procurado essa semana com um cidadão que queria fazer uma cirurgia de ombro ele me disse o velhador tem poder de passar na frente o velhador não tem poder de passar na frente nada o sistema é um sistema do estado eu não tenho acesso a ele o secretário tem o prefeito não tem então tiram os velhadores tiram o peso do velhador eu não consigo acessar o sistema e passar ninguém na frente não precisa cidadão vir atrás de velhador ou por isso posso cobrar por isso para o prefeito que também não tem esse poder o sistema lá em cima que põe na frente as prioridades do estado de acordo com os documentos que mandam então fica o primeiro grato dessa aula que tira um pouco essa responsabilidade e chama do velhador é importante você falar dessa questão que o velhador não tem o poder e o acesso porque de fato se o velhador interromper o andamento normal do atendimento dentro da secretária é crime pode até ser um processo de cassação então o que o velhador pode auxiliar na cobrança para instruir melhor a população agora dele chegar e passar na frente e ter o privilégio é crime então é bom também que o velhador saiba disso para poder entender até que ponto o velhador pode estar cobrando obrigado velhador é claro velhador essas trans para a população que tem alguns que ainda tem isso na cabeça esse entendimento que o velhador pode furar fila ou que o velhador fez isso fez isso é uma coisa fazada o velhador e o velhador também nós somos velhador nós estamos lá para fiscalizar isso aí se a gente souber que um pôs o outro na frente só por causa de avisa alguma coisa ou o que for isso aí não é errado porque como é que você está lá eu chego e vou pegar você e vou passar você para frente aí você está esperando lá quando você vai esperar lá na feira só porque eu tirei você e nós vereadores nós temos que fiscalizar isso aí muito porque a gente quer saber de muita coisa ali e a gente tem que fiscalizar isso aí muito obrigado se eu estou colocando o sistema do SUS é que o velhador não tem acesso de forma nenhuma não é questão de passar uma frente ou não passar porque não tem isso é do Estado o sistema não ensina o SUS não é o velhador passar nem exame nem nada são cirurgias são as coisas mais graves que não não é competência nem de velhador nem de prefeito é no sistema a gente sabe que o sistema está sobrelotado devido a consequência prontos políticos mesmo deixar de construir hospital deixar de construir centro especializado por isso chegou a escala nós passamos 4 anos sem fazer um laboratório na área então a última gestão do governo do Estado com a decepção pior governador da história desse país deixou que nas gerais com 30 bilhões de débito o Estado mais levo no país então que competência de um governador então se não tem uso e tal não tem uso nada não tem como então o sistema de uso tem que estar pontuado mesmo você não tem mais nada para criar comparado ao tempo que o professor ele disse não tem investimento lá na saúde então a gente diminuiuindo os investimentos então nós vamos fazer essa colocação dizer que o vereador não tem esse poder o sistema é lá de cima aquele que coloca no meio do hospital aquele que adianta a cirurgia não é do vereador tem que ter calma na hora de cobrar os vereadores não é a vontade não é o vereador não consegue só queria deixar um exemplo eu recorri ao Estado de Minas Gerais uns anos atrás desde 2001 em busca de um médico que eu estava investigado de remédio e não descobri cada vez que cada médico passava mais remédio eu estava na mansa da morte sem saber me levaram para São Paulo eu fiquei em cima da cama durante quatro meses esperando uma consulta para me passar no especialista muitas vezes aqui às vezes a gente tem hora que a gente critica mas a gente não sabe e se sempre eu estava conversando com o irmão que o meu irmão porque o médico me levantou de uma vez de uma consulta marcou meus meus retornos eu não fui aí eu perguntei como é que eu estava lá no hospital para conseguir eu falei moço é a mesma coisa se você quiser marcar com eles você tem que chegar e mostrar os papelos que você já passou por lá e você vai esperar três ou quatro meses não sai nada não é uma mansa então as coisas não estão boas lá no Brasil não ficou foi pior do que estava a gente cobrava cobraram ficou foi pior mas é assim mesmo vamos contar o bar pode continuar eu pergunto isso é a realidade que nós convivemos que nós temos infelizmente que nós com o bar não temos condições de voltar nós temos que o governo também de fato no meu ofício foi mandado pela diretora do INSS que foi só um ofício eu entendi como uma denúncia não sei se é ou se não é talvez o senhor poderia convocá-la para o vereador que esteja interessado em saber da matéria ela citou várias situações de concessão de aposentadorias talvez sem relatos falta de perícia médica está faltando então eu não entendi bem o ofício dela se for possível o senhor convidado a se declarar da gente para uma reunião para todos os vereadores que estão convocando a reunião talvez os que estejam interessados eu entendi de uma forma esse ofício que seria uma delineada não fez não sei se não por que o ofício passar uma cor para nós eles dizem que tragam a cor que tragam uma prova um papel porque eu não entendi bem essa falta de perícia essa falta de perícia não foi bem feito nem foi possedido um auxílio de forma legal então não tinha parte do vereador o vereador eu queria pedir juntamente com o homem se nós fazemos um requerimento requerência que ela está me libertando não vou falar em treinado na casa mas podia ser na sala da presidência ou na sala do vereador explicar essa situação desse ofício para nós também queria fazer também nesse momento um pedido junto que é a mesma coisa que está passando e os vereadores nós vamos passar a entender melhor que isso é muito a beleza é muito complicado nós não vamos estar falando uma coisa sem saber o que está acontecendo direito e nós já temos que ver ela explicando nós já vamos entender como é que está a situação mais correta presidente só uma parte vereador aí eu gostaria também presidente caso fosse possível estar fazendo essa licitação para incluir também aquele pedido meu para dar as informações completas se for possível vou deixar a proporção que eu lhe dou hoje que aí o maior sugerido é ela prestar mais informações sobre o ofício aí eu gostaria de incluir também as sensações de minhas informações na mesma que eu pedido apresentava obrigada meu nome é presidente essa é uma sugestão da minha forma de entender o ofício dela o problema está bem claro ainda talvez o vereador poderia ter razão a gente faça um requerimento que ela vem mesmo não contou se você tiver interessado na matéria só para que de repente ele falou está passando alguma coisa ele vem com a obrigação do vereador fiscalizar ou talvez de alguns que teve no passado não fiscalizar não passar essas alguma coisa no início porque não tem muita clareza eu gostaria de terminar aqui dizendo que eu essa semana a gente tem uma cobrança do pessoal de Santa Joana que a máquina teve no Malé para fazer um trabalho lá mas sem cascalhamento choveu que o lama duram meio que melhorar piorou e liguei com o prefeito ele disse talvez essa semana não conseguiria mandar o caminhão para fazer o cascalhamento mas voltar agora depois procurando ele para ver como é que está a situação amanhã voltar na região lá para ver o que foi feito lá nos morros mas parece que foi feito um péssimo trabalho de cascalhamento deslama perdas tirou o cascalhamento dos bolsos que já tinham então a gente tem que estar atento isso aí porque a gente que está na frente da região ou de uma base da gente eu pedi antes de fazer o patroamento que não tirasse os cascados o cascalhamento porque lá não manda nem de a pé se você passar uma máquina tem que estar com o caminhão cascalhando no outro dia que passou choveu aí o pessoal não vem a obra cobrando só estou transmitindo um recado dos moradores de lá se não for cascalhado deixou esse marém essa tesoura pode falar esse caso de cascalhamento isso é sério e vem parece desde quando eu cheguei nesse município isso a prática alguém ali do local estava avisando o maquinista porque o maquinista vai patrolar na estrada e vê aquela buraquinha aí tem hora que ele olha o cascário ele até pensa que o cascário é o cascário nativo ali o sonho dele é tampar os buracos se não tiver alguém para falar não passa não porque se você pular os buracos a reclamação chega aqui na mesma hora e aí acaba dando nessa situação eu mesmo lá eu lancei que pagava para o cascário e depois vinha o maquinista e arrancava o cascário porque ele pensava que era nativo o problema do questionamento é porque tem que ter um fiscal de obras alguém que tem a gente vai falar do assunto se o morador geralmente é o trabalho não tem conta a hora esse buracos é uma pessoa para estar em cima da máquina e orientando uma turista se não conhece a região porque ele não tem como subir então só um rapido aí ao setor de obras que está fazendo o patrolar dessas escadas que tenha atenção lá e o prefeito diz que vai atender já só vou voltar para hoje para a gente ver quando vai ser porque realmente eu fui muito cobrado desse lado se eu vou fiscalizar não precisava o seu leitor então se eu só estou transmitindo o que eu ouvi do pessoal lá da região e mais muito obrigado senhor presidente que ele tenha um bom dia uma boa semana a palavra neste momento para o vereador Vicente Andrade Silva Vicente conhecido Vicente Mercânio que está com a palavra e todos os nossos companheiros e também todos os nossos companheiros que estão escutando a rádio que estão escutando a rádio em câmara o senhor presidente a minha fala é boa que eu queria dizer queria só fazer aqui na verdade um ano de ceminha porque o ano passado foi mês de maio não me parece vocês me querem bem numa rua Alvaro Cicardos de uma luminária e asfaltamento aí eu fui com o prefeito lá no passado e ele ficou de fazer uma rua colocou uma luminária e ficou faltando só o 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 Eu quero dizer para os nossos vereadores que eu deixei o Claudinei, porque ele é líder de governo, muitas vezes algumas coisas que nem eu consigo responder, possa ser que ele pode dar uma clareada em alguma coisa. Então, nesse momento, a palavra está com o líder de governo, o Claudinei da Cruz Fernanda, que conhecia também Barrela, vai estar falando para Barrela. Sr. Presidente, quer pedir a permissão para falar sentado aqui mesmo? Mais uma vez, nós já estamos no período da tarde, nós queremos dar uma boa tarde a todos, cumprimentar a todos os vereadores, o público aqui presente e também especial ao público que está nos ouvindo em casa pela Rádio Câmara 95.9. Eu quero adentrar, Sr. Presidente, sobre a discussão que teve aqui hoje, muito bem falado pelos demais vereadores, sobre a saúde. É importante ressaltar também com relação à saúde, que eu acho que é do conhecimento de todos os vereadores, quando a gente fala questão de saúde, é uma situação até complicada no que a gente vai falar, que a gente sabe quando uma pessoa está precisando, a gente sabe como é a debilidade, como a família fica. Então, pode ser que interpreta a gente de uma maneira diferente. Mas a realidade é que eu posso falar com prioridade que eu acompanho a saúde, a gente vê o esforço de todos os funcionários da área da saúde para resolver o problema da nossa população. Em especial, o secretário Toninho, que sempre a gente está precisando procurar ele para resolver alguma coisa, o Toninho sempre atento, sempre preocupado em resolver o problema. A gente sabe, infelizmente, não vamos conseguir resolver o problema da saúde, que é uma área muito difícil, é uma área que precisa de muito dinheiro. uma explicação também, presidente, porque ele está informando a população que está nos ouvindo. Por exemplo, a área da saúde, a lei determina que você gasta 15% do orçamento da prefeitura. E o prefeito já passou aqui e falou que é nessa casa. Hoje, o orçamento que gasta na saúde é mais de 27%. Há quem der se eu tivesse mais para poder conseguir estar gastando na saúde. A gente sabe que falta, a gente precisa melhorar muito a saúde, questão de exame, questão de muita coisa na área da saúde, mas eu posso garantir para vocês, e vocês podem acompanhar, o prefeito, a secretária de saúde, está fazendo o possível e o impossível para atender a nossa população. Prova disso é o gasto na saúde, que a lei determina 15% e o prefeito está gastando 27%. Até a ideia se ele pudesse gastar 50% do orçamento anual, do orçamento mensal da prefeitura. que, infelizmente, nem igual nas outras áreas de prioridade também, que a gente sabe que a principal é saúde, mas precisamos investir nas outras áreas. Obrigado.